Hoje cruzei-me com o meu maior amor Não pensei acordar em este lamento Não falei, olhei para ti e segui em frente Tive medo de dizer-te que o meu céu já não tem cor Só Deus sabe quantas lágrimas eu derramei Quando foste e disseste que era o fim Quis morrer ao ver o adeus gravado em ti O meu mundo se perdeu ao perder quem mais amei Não penses mal de mim, não é fácil enfrentar Um adeus quando ainda há sentimentos Não é fácil encarar com o passado que voltou São meras palavras que o tempo levou Diz-me tu, quem é ele que te faz feliz E também quem ilumina o teu olhar Como outrora eu consegui iluminar Quando éramos só marcas que ficam na pele Não penses mal de mim, não é fácil enfrentar Um adeus quando ainda há sentimentos Não é fácil encarar com o passado que voltou São meras palavras que o tempo levou Sei que nunca vou esquecer-te, meu amor Por mais que me digam sim O passado não cura qualquer dor Está para ser gravado em mim Não penses mal de mim Não é fácil enfrentar Não é fácil enfrentar Um adeus quando ainda há sentimentos Não é fácil encarar com o passado que voltou São meras palavras que o tempo levou Que o tempo levou Que o tempo levou